Lá, durante a aula, eu sempre interagindo com eles e eu percebi que eles estavam respondendo as coisas certas. Eu respondia as coisas certas e falava, meu irmão, como assim, vocês sabem derivadas? Tudo que eu tô perguntando pra vocês, vocês estão sabendo me responder. Não, professor, mas na faculdade é diferente. Sempre tem essa, na minha faculdade é mais difícil. Não, porque aí a professora coloca umas questões aí, ó, pega aí a lista, peguei a lista. Então tá bom, vou pegar a lista. Aí que é lá, a NASA desenvolveu um raio laser que funciona de acordo com a função tal, tal, tal. Calcule a taxa de variação do raio laser. Aí, professor, como que eu resolvo isso? Eu falei, você tá brincando que você não sabe resolver isso. O cara falou, não sei, cara, tá brincando. Não, não sei como que resolve. Aí, cara, pelo amor de Deus. Eu já tinha falado pra eles, eu comi, dei uma bronca deles, eu falei, eu falei isso no começo da aula, porque eu só falo em todas as aulas de derivado, eu falo isso, eu tenho certeza. Derivadas é a mesma coisa de taxa de variação e inclinação de função. E aí eu explico pros caras. O que acontece? Na questão, como caía, ao invés da professora falar assim, derive, ela falava, calcule a taxa de variação, ele já não sabia. Ao invés dela falar, derive, ela falava assim, calcule a inclinação da função, ele não sabia. Ele não entendia o que era uma derivada. Ele decorou as formulazinhas, as regressas de derivada, mas ele não entendia o que é uma derivada. Essa é a diferença. Eu posso te dar a tabela de derivada, você vai decorar. Mas você sabe o que é uma derivada? Pra que serve uma derivada? Quando que eu vou usar uma derivada? Eu posso pegar pro meu filho e falar pra ele assim, ó, decora essas quatro propriedades de logaritmo. Você vai engolir isso aqui, cara. Você só tá de castigo, só pega no celular quando você souber falar essas quatro propriedades pra mim. Ele vai gravar, eu vou pegar um exercício de logaritmo e liga pra ele. Eu tive um caso visto de um professor uma vez, um cara, eu tava avisando de uma pessoa pra me substituir numa aula. E eu chamei um cara, aquele povo tinha feito alguns cursos de matemática e tal, e eu falei, tá, eu preciso que dê uma aula de logaritmo. Você manda logaritmo? Mano, eu entendo. Ah, eu sei as quatro propriedades, tá bom. Você ensinar é uma coisa, saber as quatro propriedades é outra. Então tá aqui, aqui é o logaritmo, resolve pra mim. Ele não conseguia resolver. Por quê? Porque ele decorou as propriedades, ele não entendeu, ele não sabe. Quando você sabe de verdade, não importa se tá raiz, não importa se tá decimal, não importa se é uma fração, não importa o visual numérico que vai tá ali, você vai conseguir desenrolar, tá? Essa é a diferença entre decorar e entender, tá? E mais, quando você entende, te dá gosto disso, dá aquilo. Não tô falando que quando você entende vai ter dificuldade, que você vai resolver todos os exercícios. Não é isso, não. É normal ter dificuldade. Surgir desafios novos, um exercício que você fala, puta, isso aqui é impossível de fazer, porque às vezes aquele exercício tem uma pegadinha, você tem que fazer alguma coisa ali que você não sabe, mas quando você entende, você tem um domínio, até pra dizer assim, puta, de tudo que eu vi até hoje, nunca vi um negócio parecido com esse, vou ter que procurar em algum lugar. É diferente de eu olhar pra aquilo e falar assim, nossa, que burrão, não sei, ou não sei, sabe? O cara não tem condição sequer de perguntar. Eu tive aluno que ele chegou até mim e falou assim, professor, eu fiz meu curso e falou assim, professor, não vou dizer que eu saio um gênio daqui, é uma mentira. Eu sei que eu tenho que estudar muito, mas antes eu não conseguia sequer perguntar em uma aula. Eu ficava ali vagando na aula, não entendia nada. Hoje não. Hoje eu saio de uma aula, eu interajo com o meu professor, eu pergunto, eu consigo chegar nele e argumentar, por que você disse que isso aqui meu tá errado? Isso é diferente, totalmente diferente de decorar. É você saber do que você tá falando. E aí E aí E aí E aí